Um cabra de lampião por nome pilão deitado Que morreu numa trincheira num certo tempo passado Agora pelo sertão anda correndo visão fazendo mal assombrar E foi quem trouxe a notícia que viu lampião chegar O inferno neste dia faltou pouco pra virar Incendiou o supercado, morreu tanto cão queimado Que faz pena até contar Vamos tratar da chegada quando lampião bater Um moleque ainda moço no portão apareceu Quem é você cavaleiro, moleque eu sou cangaceiro Lampião lhe respondeu O vigia disse assim, fique fora que eu entro Vou conversar com o chefe no gabinete do centro O chefe ele não me quer, mas conforme o que disser Eu levo o senhor pra dentro O vigia foi disse a satanás no salão Saiba a vossa senhoria, aí chegou o lampião Dizendo que quer entrar e eu vim lhe perguntar Se lhe dou o ingresso ou não Não senhor satanás disse, vá dizer que vai embora Só me chega a gente rir e eu ando muito caipora Estou até com vontade de botar mais da metade Dos que tem aqui pra fora E se o vigia é padrão e a coisa vai arruinar Eu sei que ele se dana quando não puder entrar Satanás disse, isso é nada Convida aí a negrada E leve os que precisar Quando o lampião deu fé da tropa negra encostada Diz-me só na abicinha, ó tropa preta danada O chefe do batalhão gritou as armas na mão Toca-lhe fogo de grada Lampião pôde apanhar uma caveira de boi Sacubiu na testa do meu cabra Sofre e dizer foi Mas ainda correu desgraça E caiu enche das caça Mas eu não sei de que foi Quem duvida nessa história Pensa que não foi assim Querer zombar do meu sério Não acreditando em mim Vá comprar papel moderno Esqueva para o inferno Onde sabe ele vai ir E caiu enche das caça 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 E caiu enche das caça